É, mandeus, é, é, me fazem isso. José Gama, a sua nota final. Bom, nós entendemos que esta visita, em termos pessoais, dá prestígio ao presidente João Lourenço. Como já dizíamos também noutras ocasiões, ele depois pode transferir este prestígio para a política doméstica, no sentido de os seus colaboradores e apoiantes reclamarem que ele vá para um terceiro mandato. E também queria fazer uma nota que o que o Jaime disse, que esta agenda, e eu concordo também que esta agenda foi mais do interesse dos americanos, embora que houve aí um lobby angolano, porque se nós olharmos da forma como ela aconteceu, na sexta-feira o embaixador norte-americano vai ao Palácio Presidencial dar a informação que já há uma data, no domingo a Casa Branca anuncia, quer dizer, fica a ideia que não consertaram, não procuraram saber da Angola se o presidente João Lourenço tinha agenda para esta semana, e o presidente agora sai daqui a correr para ir aos Estados Unidos. Geralmente essas audiências são marcadas com muita antecedência, um mês, dois meses antes, e aqui conforme o presidente foi arrastado, como se estivesse aqui ao serviço dos interesses dos americanos. Gama, é o seu estilo.